É de Cangere É de Cangere, é de Cangere É de Cangere, é de Cangere Esse reinado é de Cangere É de Cangere, é de Cangere O meu vitor é de Cangere É de Cangere, é de Cangere O com a massa é de Cangere É de Cangere, é de Cangere É de Cangere, é de Cangere É de Cangere É de Cangere, é de Cangere Furion é de Cangere